Uma palavra o vereador Ico Gomes. Bom dia a todos aqui presentes, a patria aí e aos vereadores aqui presentes. Quero comunicar aqui, Luan Soares, assessor de comunicação do município, acabou de me mandar aqui pelo WhatsApp que o maquinário da massa fáustica chegou em Guaí já. Já está aí. Agora, o importante agora é fazer o preparo do terreno, a excluação de água, porque a falta, assim, fazer a excluação de água é complicado em nossa cidade. Como já tem alguns pontos de alagamento, então, isso aí tem que ter muito cuidado em fazer e ter responsabilidade do que está fazendo. Então, quero só avisar aqui aos vereadores e aos amigos presentes que acabou de chegar aqui agora o maquinário. Muito obrigado e um bom dia a todos.